O Movimento País pela Educação realizou manifestação silenciosa em frente ao Palácio do Governo nesta sexta-feira. As cadeiras representavam uma sala de aula e cada nome representa um aluno que teve a educação prejudicada durante a pandemia. Hoje esse movimento representa as escolas públicas e particulares, mas principalmente as escolas públicas que continuam vazias. Quase 17 meses após o início da pandemia, nós não temos garantia de nenhum retorno escolar nas escolas públicas do Estado e de alguns municípios também. A luta desses pais é para que o governo do Estado sancione a lei que já foi aprovada na Assembleia Legislativa, onde torna o ensino presencial como serviço essencial. Então a gente quer que a educação como serviço essencial seja priorizada nas políticas públicas de retorno às atividades normais presenciais. A educação volte de forma gradual, facultativa para os pais, segura com os protocolos de saúde. Segundo os pais é possível identificar diversos danos causados aos alunos pela falta da educação presencial. Hoje nós observamos inúmeros danos negativos na saúde das crianças, danos físicos, psicológicos, aumento de ansiedade, depressão, ideação suicida. E também observamos que muitas crianças não estão tendo acesso à educação por questão social, exclusão digital, por não terem acesso à internet, por terem muitas vezes apenas um aparelho celular para dividir entre as crianças, entre os filhos das famílias. Então, na verdade, essas crianças não estão tendo um ensino de qualidade. Durante o ato silencioso, alguns pais foram convidados a participar de uma reunião com o secretário de Educação do Estado, Suami Vivekananda. Durante a reunião foi destacado o retorno gradativo dos professores a partir do dia 27 de julho e a previsão para que as aulas retornem no dia 9 de agosto. Eu informei aquilo que iria acontecer, que não é diferente daquilo que o governador do Estado vai informar, do todo o trabalho, porque quem mais tem interesse que as aulas voltem somos nós. Entendeu? Não adianta você comprar 50 e tantos ônibus, comprar aparelhamento, melhorar a escola, reformar e tudo mais. E se você não está pretendendo voltar, nós estamos pretendendo voltar. O governo do Estado quer voltar agora com segurança. Bom, evidentemente que é fundamental que se volte com segurança. Não sei se todo mundo sabe, mas a notícia que eu tenho, talvez tenha alguma outra exceção, mas a notícia que eu tenho é de que só Rondônia até hoje não retornou à sala de aula. Todos os demais estados já retornaram às aulas, no país inteiro. E a informação que me chegou, comentário que eu recebi, talvez tenha aí um ou outro aí que ainda, né? Mas a informação é essa. Que o país inteiro já voltou com as aulas. Claro que não 100%, mas voltando gradativamente. E, claro, o pai que desejar. O que a gente sabe também é que a grande resistência que existe é do Sintero, não é dos professores, não. Porque eu conheço um grande número de professores que estão... Que, aliás, não estão dando aula no ensino público, mas estão dando aula no privado, sem nenhum problema. Pelo contrário, animadíssimos, inclusive, dando aula. Então, para aí um pouquinho. Isso tem que ser pontuado. Então, a dificuldade que teve até aqui o governo para fazer a retomada das aulas foi justamente a pressão do Sintero que exige que os professores estejam 100% dos professores vacinados. Enfim, esse é um assunto que eles têm que resolver. Mas eu estou passando uma informação. Não é um comentário. É uma informação. Agora, se os estados todos já retomaram, se os pais estão dizendo que está difícil, se os professores não... Já estão dando aula na rede pública, na rede privada. Estamos esperando o quê?